Você em casa também deve ter percebido o calor mais intenso nesta terça-feira. E para refrescar um pouco, muita gente procurou os parques da cidade. Nada melhor que a beira de um lago, a sombra das árvores e água de coco para relaxar e espantar o calorão. A gente estava lá em casa derretendo esse calorão. Falei, vamos dar uma saída que senão ninguém aguenta, né? Já que não tem praia, vamos de parque. Nem os animais escapam dos efeitos de todo esse calor. O Patinho procurou uma sombra e depois tratou de se hidratar. O Centro de Informações Meteorológicas do Estado emitiu um alerta devido à elevação das temperaturas em várias regiões do Estado. Em Goiânia, encontramos um termômetro no setor aeroporto indicando 36 graus na tarde desta terça-feira. A previsão fala que amanhã vai ter chuva, né? Vamos aguardar. A temperatura lá em cima pode dar origem a tempestades em pelo menos 14 cidades goianas. E elas podem vir acompanhadas por rajadas de ventos e raios. Desde o último final de semana, estamos aí com um fenômeno, um bloqueio atmosférico, que dificulta a formação de nuvens de chuvas aqui no Estado de Goiás. Não quer dizer que não vai chover, mas caso ocorra algumas chuvas, elas são de uma maneira mais pontual, mais localmente fortes, e podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Mas são chuvas provenientes de sistemas convectivos, aquela combinação calor-umidade que traz chuvas bem localizadas. As tempestades podem atingir as cidades de Rio Verde, Jatai, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia, Cristalina, Alexânia, Alto Paraíso, Posse, Flores de Goiás e Formosa. A quarta-feira em todo o Estado deve ser ensolarada com possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. Em Goiânia, os próximos dias devem ser de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 32 graus. E a umidade relativa do ar vai variar entre 35% e 90%. As chuvas estão desacelerando. Lembrando que abril é o último mês do período chuvoso e já abril já demonstra chuvas bem abaixo da média climatológica.